O vídeo de hoje é de uma resenha dos produtos da Aua Natural, uma marca vegana, 100% natural, biodegradável, crude free e eu recebi os produtinhos para testar e vou contar para vocês, vou falar de cada um e primeiro eu vou falar sobre o óleo essencial. Gente, esse óleo essencial é maravilhoso, eu utilizo ele na hora que eu vou fazer massagem, principalmente depois da academia, ele relaxa e tem um cheirinho muito bom. E depois agora eu vou falar sobre esse sabonete renovador. Gente, eu tenho um sério problema com sabonete porque eu não me dou com todos, sabe, principalmente por causa da maquiagem, que eu quero um sabonete que limpe profundamente. E esse aqui atendeu todas as minhas expectativas, tira a maquiagem com excelência, tira muito bem, além de deixar bem limpo e não deixa seco, tá? Apesar da minha pele não ser nem oleosa, nem seca, ele deixa ela normal, não deixa seca e tira a maquiagem sem ressecar. E eu gostei bastante. Aí agora eu vou falar sobre esse tônico regenerador. Gente, eu nunca tinha usado nenhum tônico regenerador, tá? E ele é maravilhoso. Eu vou ler aqui para vocês as propriedades dele. Esse tônico regenerador, ele tem óleo de cacau puro e óleo de melaleuca, C-Free, que ele equilibra a oleosidade, melhora a elasticidade da pele, ele tem ação antisséptica, antimanchas e cicatrizante. Gente, é maravilhoso. Apesar de o crudivorismo ajudar muito na minha pele, esse tônico, ele foi assim, eu não achava que a minha pele poderia melhorar mais do que já estava. E ele favorece a cicatrização, além disso, tá? Eu tenho umas pequenas manchinhas de cravo, do tempo que eu era onívora, e ele preencheu bem, sabe? E eu amei, simplesmente amei. E eu aplico no rosto, com a minha pele limpa, tá? Eu aplico de duas a três gotas antes de dormir, e isso, e durante a manhã, eu já percebo como muda, e é maravilhoso. É, agora eu vou falar sobre o óleo rejuvenescedor. Gente, esse óleo rejuvenescedor foi o que eu mais amei, sério. Eu nunca procurava, assim, usar nada que tivesse o nome rejuvenescedor, até porque, assim, eu me acho nova, né? Mas, assim, é sempre bom. Quanto mais cedo cuidar da pele, melhor. E esse aqui tem óleo de cacau puro também, e mais óleo complexo de pracaxi. Eu não conhecia, e é muito bom. Ele tem ativo clareador, tá? Principalmente se você andar muito no sol e tal. Ele tem um ativo clareador de manchas. Ele também equilibra a oleosidade, melhora a elasticidade da pele, tem ação antissépticas, antimanchas e etc. É, então, eu uso ele duas vezes ao dia, tá? Com a minha pele limpa e seca. E eu espalho com as mãos mesmo, tá? É, e às vezes eu utilizo antes de dormir ou pela manhã. Como eu já utilizo outro antes de dormir, esse aqui eu utilizo pela manhã, já que ele tem poder de clarear, né? Tipo, de clareador. Eu vou falar agora, gente, desse que tá até aberto, eu vou tomar cuidado. Isso aqui é carnaúba, sério, carnaúba. E é muito comum aqui no Ceará, carnaúba, que no caso é a cera, que é esfoliante, tá? Eu vou ler um pouquinho pra vocês. O esfoliante 100% natural da cera de carnaúba é suave, eficiente, não causa irritações e alergias. Por que utilizar? A carnaúba cria um filme natural sobre a pele, melhora o fluxo sanguíneo, estimula o processo de renovação celular. Ou seja, gente, ela é tudo de bom, tá? Eu utilizava argila, eu parei um pouco e tô utilizando a carnaúba. E eu percebo que é muito, muito, muito bom, tá? Apesar da argila ser também profunda, ele limpa. A argila, ele deixa um pouquinho irritado, porque a minha pele é bastante sensível. Já a cera de carnaúba, ele não deixou, não deixou a minha pele irritada de jeito nenhum. E, gente, esses produtos são maravilhosos, eu recomendo, tá? E eles mandaram isso aqui também, que eu utilizo pra limpar e tal, pra passar. Eu coloco o tônico nele e passo na pele. É bastante bonzinho. Às vezes eu passo com a mão mesmo, às vezes eu passo com ele. E eu quero agradecer, tá? A Natural por ter me mandado os produtinhos que eu adorei, amei bastante. E as pessoas sempre me pedem indicações de marcas veganas e tá aí. Essa marca é maravilhosa, ao ar natural. Eu vou deixar o link deles aqui, o IGTV deles, tá? E aqui é o folhetinho dele que eles me mandaram, contando sobre os produtos e tal, como utilizar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E como vocês podem ver, tá? Fez muita diferença na minha pele. Eu adorei. Muito obrigada à empresa por ter mandado as amostras. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais resenhas, mais vídeos. Fiquem ligados aqui. Se inscrevam que vai ter muita novidade vindo por aí. E é isso. Beijinho. E é isso.